Música Decore a vida amiga e o nosso criador que é expert em decoração é só você olhar os liros do campo, você olhar as árvores maravilhosas, lindíssimas dotou homens e mulheres para serem paisagistas, cuidarem de todas as plantas e deixarem a nossa vida mais linda e sobre isso que eu vou falar hoje com alguém muito especial que é o Portela, da Alfa Estilo Flores Prazer te receber aqui, Portela Obrigado, pastora, prazer é meu Nosso parceiro está sempre com a gente, sempre nos ensinando coisas lindas Vamos falar um pouquinho sobre plantas na região interna? Como que funciona isso? Bom, uma pessoa quando quer fazer uma decoração com plantas de interior Primeiro ponto, ela tem que saber qual é a planta adequada Se o ambiente que ela quer colocar tem luminosidade, tem ventilação Tudo isso é muito importante Então é importante que pegue uma pessoa que esteja ligada Uma pessoa, um profissional que conheça realmente isso Porque é uma tristeza ver uma planta morrer, né? Ah sim, as pessoas às vezes colocam plantas que foram criadas para ambiente externo com sol e tudo e colocam em um ambiente escuro E a questão do oxigênio pra nós? Muita planta dentro de casa é bom, é saudável? Bom, eu acho que, assim, eu sou minimalista Eu não gosto de muita quantidade de planta em um determinado ambiente Principalmente quando ele está fechado Eu acho que uma planta ou outra, independente do ambiente Eu acho que fica bem legal Eu tenho uma pergunta aqui pra você sobre a árvore da felicidade É apropriada para ambientes internos? Sim E é verdade que tem macho e fêmea e que elas têm que ser criadas juntas? Bem, não obrigatoriamente juntas, tá? Existe a árvore da felicidade, que eles chamam de macho e fêmea As folhas delas são diferentes Normalmente as pessoas plantam o casal Mas você pode ter só a macho, só a fêmea, entendeu? Tranquilo E ela é sim para ambientes internos Ela não gosta de luz do sol direto Que interessante E essas plantas que estão dentro de casa Precisa levar pra fora a luminosidade de fora? É muito importante? Não, assim, as plantas Uma boa parte para decoração interna Você não tem, às vezes não é qualquer ambiente Que você pode estar fazendo essa locomoção Por isso que eu digo Tem que ter luminosidade sim Cada tipo de planta é adequada para aquele ambiente Não adianta nós colocarmos uma planta Que precisa de bastante luminosidade Num ambiente escuro Então nós temos que ver aonde que ela se encaixa Para a gente colocar Excelente E nós tivemos esses dias na Casa Cor E tivemos a feliz notícia Em que você, Alfa Estilo Flores Desenvolveu o Parque Kids Ali do Casa Cor Como é que foi essa experiência? Foi muito legal É prazeroso Foi um desafio Para mim diferente Inusitado Foi assim Um amigo arquiteto Juntamente com o pessoal Da Nado Livre Que é uma empresa que constrói piscinas E esse amigo arquiteto Pedro Cartalian Eles me convidaram Para fazer a parte do paisagismo Do ambiente e da piscina No caso você fez na área interna Não, área externa Eu fiz um bosque Então tinha piscina Tinha umas árvores E nós fizemos o bosque E é importante se relacionar Da criança com a natureza Sim Foi muito legal Essa piscina Foi batizado no nome De Casa do Gustavo Borges Ele que esteve lá Fazendo a inauguração Desse ambiente E é onde tem Uma piscina semiolímpica E uma piscina infantil E nós concluímos O ambiente com o paisagismo Nós estamos vendo imagens Parabéns, Portela Imagine multidões Estão vendo o teu trabalho Elogiando Obrigado Realmente é muito incrível É uma arte Decorar com plantas Gente, não é assim Comprar um vasinho na feira E trazer É tudo muito bem pensado Como o trabalho de um arquiteto Isso A decoração com plantas Como eu disse Precisa realmente às vezes De um profissional Se a pessoa quer manter a planta Tem algumas dicas Que eu gostaria até de colocar Por exemplo Todas as plantas De ambiente interior Planta nenhuma foi feita Para ficar num lugar Às vezes a pessoa pensa Que é só molhar E não é Às vezes precisa hidratar As folhas dela Como a pele da gente Precisa de uma De uma certa umidade Precisa de uma oleosidade Para hidratar a nossa pele A planta também precisa Então eu recomendaria Que as pessoas Que têm plantas Em ambiente interno Que pulverizem ela Faça um sereninho Com o pulverizador Olha só Amiga E bate um papo também Aproveita Dá uma limpada Faz uma cutse Na nossa folha Então a gente fazendo Essa pulverização A planta agradece Porque vai estar Ela vai ficar com aquele sereninho Nela Então isso vai hidratar As folhas dela E ela vai se manter Vai durar Vai agradecer Exatamente Para finalizar Eu queria que você me dissesse Nomes de algumas plantas Que ficam bem dentro do ambiente Duram E podem aguentar Esse vai e vem De dentro E luminosidade Sim A gente tem Uma série delas A gente poderia mencionar Mais Eu chamo de coringa É a palmeira rafis Que é essa que a gente tem aqui Olha que linda A palmeira rafis É uma planta coringa Que serve bem Para o ambiente interno É muito utilizada E tem algumas E dá um efeito lindo Sim E aí tem algumas Mais complicadas Nós temos a licuala A palmeira licuala Temos os ciclantos Se tiver um ambiente Com bastante luminosidade Até porque não O bambu moçou Se o ambiente tiver espaço Para colocar Tem algumas com flores Que seria as bromélias O lírio da paz Então tem alguma coisa Assim com flor Também E por que não Colocarmos as orquídeas Isso tudo são plantas Que podem Excelente Para o ambiente interno Vão muito bem E alegra um bem O ambiente É verdade E você está trazendo um pouco Da presença de Deus Da decoração de Deus Que deixou aqui para nós Obrigada Portela Eu que agradeço Sempre Dando seus conselhos E você amiga Continua comigo Minha querida Porque tem novidade No programa Já estou voltando Música Obrigado.